Os Sertões, o segundo maior do mundo, hoje os competidores saem de Goiás e chegam a Tocantins, é a terceira etapa. Poucas mulheres participam do Rally e elas enfrentam as dificuldades numa boa. O pouco de maquiagem nos olhos é o máximo de vaidade que o Rally permite. Meu sonho é aparecer na televisão limpa, maquiada, bonitinha, agora desse trapo sempre, gente, que eu vou. Oito mulheres num total de 221 participantes, resistindo a uma aventura tão bela quanto brutal. É muito calor, engolir poeira. Troca pneu, a gente fura parede, então trocar pneu, meter a mão na graxa é de menos. Helena e a navegadora Josiane já tomaram um grande susto. O carro delas foi atingido por um caminhão e perdeu a porta. Nós duas estávamos dentro do carro e tinha um caminhão passando por cima do nosso carro, então realmente isso foi uma situação bem crítica. Mas a Helena não domina o carro só quando ele está em alta velocidade na trilha. Se o motor tiver um probleminha, ela vai conseguir resolver e ainda ensina como se faz. Ela dá curso de mecânica para mulheres e ajuda a melhorar a difícil relação entre elas e os motores. Mulher com mulher o papo é diferente. Elas me contam coisas assim, uns micos que às vezes elas pagam, como por exemplo, colocar água com sabão para esguicho dentro do radiador. Helena e Josiane estão na 41ª colocação entre os carros. Reinaldo Varela e Eduardo Bampi são os líderes nessa categoria. Nas motos, a disputa é a mais apertada. O líder Felipe Zanol tem apenas 3 segundos de vantagem sobre Icky Klauman. É o traiçoeiro caminho dos sertões, onde coragem e delicadeza correm juntos. Obrigado. 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 Obrigado.